Oi Amadeu, boa tarde. Olha só, a gente fala aqui de um bairro Vila Ferroviária, na zona centro-norte de Teresina. E olha só, as informações de acordo com dados da Fundação Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual, até o momento são exatamente 4.420 casos notificados da dengue em todo o Piauí. Desse número, 1.554 só aqui em Teresina. No total, Amadeu, são 100 municípios do estado já registraram essa doença dengue. A incidência é mais alta, de acordo com esses dados, aqui na capital e nos municípios de Cocal de Telha, Alagoínia e na cidade de Picos. Três pessoas até o momento morreram vítimas da dengue no Piauí. Duas dessas vítimas, um homem de 46 anos que morava aqui em Teresina, uma criança também de 5 anos e a terceira vítima, uma jovem de 22 anos que morava na cidade de Cocal de Telhas, na região norte do estado. Para a gente tentar ajudar o nosso telespectador, os piauiense, a gente chamou aqui, vamos contar com a ajuda da Dilene Brito, ela que é agente de saúde, que conhece bem essa história, que está girando e passando por quase todos os bairros de Teresina e ela sabe bem desse assunto e vai tentar nos ajudar. Boa tarde, Dilene. O que está acontecendo? As pessoas estão evitando a presença de vocês, não estão sabendo se prevenir da doença? É isso? O que você está percebendo por onde você anda aqui em Teresina? Não, eles não evitam a nossa presença, eles simplesmente ainda não têm consciência do risco que corre com a dengue. Eles não, como é que se diz, eles ainda não sabem guardar as vasilhas, garrafas de boca para baixo, vasilhas que acumulam água. Eles ainda não têm essa consciência de que é muito grave isso aí. Você encontra então muita armadilha aí por onde você passa? Exatamente, encontramos. Olha só, Amadeu, e para a gente tentar ajudar as pessoas, eu pedi aqui licença para a dona Moselline, ela gentilmente cedeu aqui o quintal dela aqui no bairro Vila Ferroviária e ela, segundo, ela já sabe se prevenir. É isso, né, Dilene? A senhora toma todos os cuidados. Todos os cuidados. Eu crio um cachorro, mas a água dele é limpa todo dia e eu zelo muito minhas coisas, eu lavo o roubo, minhas coisas, tudo é viradazinha, só aviscado mesmo de não acontecer isso, né? Olha só então, a senhora permite que a gente dê uma olhadinha aqui no seu quintal para saber se está tudo ok com a força aqui da Dilene? Isso, está tudo ok aí, pode olhar que não está, tem perigo não. Se tiver de pegar dengue é mesmo porque tem de pegar, mas não, falta de cuidado não é não. Olha só, Amadeu, já que ela permitiu, a gente vai dar uma volta aqui pelo quintal da dona Moselline com o auxílio aqui da Dilene e saber se existe alguma armadilha aqui do jeito que nós encontramos o quintal dela. Ela acha que está tudo ok, mas olha só, essa pode ser inclusive a afirmação de muitas donas de casa que acham que está correto e às vezes a gente encontra armadilha aqui sem querer, não é isso, Dilene? Exatamente. Vamos começar então, olha só, Amadeu, já estou observando aqui dois cascos de cerveja, vamos lá ver esses cascos, olha só, estou vendo um casco deitado, caído, outro em pé. Dilene, pode vir para cá para você tentar nos ajudar, pode passar? Olha só, essa cena que a gente está vendo, o que está correto e errado, está correto dessa forma ou tem algo errado? Só tem a primeira garrafa que está em pé, de boca para baixo, está correto, a outra não, porque pode acumular água e gerar o mosquito. Então o correto seria levantar essa garrafa? As duas tem que ficar de boca para baixo. Olha só, bem aqui do lado a gente está vendo vários vasos de planta, vamos ver os vasos de planta que também é uma das principais armadilhas para o mosquito da dengue, né? Como é que está aqui a situação da dona Moselline? Ela está com o jardim correto, o jardim dela apresenta algum risco? O jardim dela não apresenta risco porque tem como escoar a água das plantas, a água não acumula, ela escoa a água das plantas. Então ela está correta? Está correta. Olha só, eu estou observando mais à frente ali, ela tem alguns depósitos, parece que são depósitos, tem brinquedos também de criança, olha só, tem uma caixa preta mais ou menos aqui na frente e estou vendo um balde lá também. Qual é a dica então? A dica é que ela embarque aquela caixa, deixa de boca para baixo, a não ser que ela tenha furos no fundo. Está furada lá? No fundo está furada, então se está furada não acumula, não corre nenhum risco. Olha só, e mais aqui na frente a gente está vendo, por exemplo, uma caixa de papelão, uma caixa bem grande de papelão. Existe algum risco numa caixa de papelão em relação ao mosquito da dengue? No meu ver, não existe o risco na caixa de papelão, a não ser que tenha como acumular água. Então se ela acumular da maneira que ela está ali, ela pode acumular água, então é um risco? É um risco sim. Olha só, Amadeu, aqui na frente a dona Moseleine falou da vasilha do cachorro, olha só, a vasilha de água do cachorro. Qual é a dica correta, qual é a maneira correta de ter esses animais em casa em relação à vasilha de água e de alimentos? Tem que lavar todos os dias, trocar água. Não pode deixar passar 24 horas com a mesma água. Tem que trocar água todos os dias para não correr risco. Muito bem, e lá na frente também, olha só. Oi, Amadeu. Vinícius, é que o galego, que tem animais em casa... Vou aqui para a câmera dois, vou aqui para a câmera dois. O galego, para que o galego possa fazer a manifestação dele aqui que ele estava fazendo, é o seguinte, Vinícius. O galego, você tem animais em casa, não é isso? Infelizmente, dois cachorros. Então, o galego estava questionando aqui, Vinícius, claro, para a gente de saúde, se a vasilha com a água, ela é problema tanto no quintal ou dentro de casa também continua sendo, não é isso, Galego? Olha só, vou passar a pergunta então para a Dilene, que é especialista no assunto. Você ouviu a pergunta aí do galego, Dilene? Dentro de casa, a vasilha do animal com água apresenta algum risco? O cuidado tem que ser o mesmo, igual aqui do quintal? Tem que ser o mesmo do quintal. Corre o mesmo risco a vasilha com água dentro de casa. Então, nada de vasilha dentro de casa. E olha só, Amadeu, para quem tem criança, olha a quantidade de brinquedos aqui que nós encontramos no quintal aqui da dona Moselline. Alguns brinquedos parecem que não são mais usados. É isso, dona Moselline? É, é não, é mais usado não. Aí está com cuidado, porque a gente, todas as vezes que eu arrumo para jogar fora, o meu menino não deixa o pequenininho, o meu netinho. Mas aí eu vou jogar fora, para não... E quando chove, aí eu vou descortudinho, para ver se não tem água dentro, para evitar mesmo que eu tenha um neto pequeno, né? Dilene, esses brinquedos, como a gente está vendo aí na imagem, também não pode? Não pode, não pode. A não ser que eles sejam todos furados, que não acumule água. Não acumulando não corre risco, mas do jeito que estão, eles correm risco sim, se acumular água. Ok, então. Mais alguma dica para o nosso telespectador? Eu queria pedir a toda a população que se cuide melhor contra a dengue, que não deixe nenhuma vasilha com água acumulada, nenhuma planta com água acumulada, porque muitas pessoas colocam plantas dentro da água e não mudam todos os dias. Tem que ser mudado todos os dias, a não ser que coloquem um vaso num pratinho com areia, para que aquela água embeba ali naquela areia, para não ficar acumulada. Dilene, aqui a Vila Ferroviária, onde a gente fala, região centro-nóstico Teresina, já foi oito. Eu gostaria que, claro, a proprietária da casa precise autorizar, mas que a gente mostrasse também os cuidados dentro de casa, na cozinha, questão de caixa d'água, não sei se aí tem, mas eu acho que precisamos ser pedagógicos nessa questão da dengue, informativos, pedagógicos. Vamos lá? É possível? Vamos tentar, então, entrar aqui. Doutor Mozer, a senhora permite, então, que a gente dê uma passada aqui da sua casa? Vou pedir para o cinegrafista à frente, vamos lá, enquanto isso a gente vai falando. Dilene, dentro de casa, o Amadeu falou em relação à caixa d'água, caixa d'água que está funcionando, qual é a dica? Tem que ser coberta a caixa. Sempre coberta? Sempre coberta e ser lavada pelo menos de 30 em 30 dias. Olha só, a gente está entrando aqui na casa da dona Mozerine, na cozinha, por exemplo, existe algum risco para a dengue? A dona de casa parece que fica na dúvida, né, em relação a isso. Dentro da cozinha, quais são os riscos aqui dentro de casa, em outros locais da casa? O risco é deixar acumular água em qualquer local da casa, no quintal, na cozinha, na sala, em qualquer local que acumule água, já está correndo risco. Olha só, então... Na própria geladeira, a própria geladeira corre risco. Qual é o risco da geladeira? É, atrás da geladeira, geralmente, tem aquela caixa que acumula um pouco de água, então ela tem que ser lavada, para que não corra esse risco. Então, atrás da geladeira, olha só que dica importante, Amadeu, a gente quase não vê ninguém falando, atrás da geladeira, tem aquele suporte que serve para segurar a água, né, que vai escorrendo. Exatamente, exatamente. Tem que ser lavado. Olha só, a gente tem aqui a caixa d'água em cima, vamos mostrar novamente, a dona Mozerine, ela permitiu. A caixa dela aqui está correta? Está correta, porque está coberta. Totalmente coberta. A senhora sabia, dona Mozerine, da questão da caixa d'água, é sempre o cuidado? Sabia, sabia. Agora mesmo, está com um mês e pouco que eu mandei lavar, mandei limpar, porque eu sempre, graças a Deus, eu sou pobre, mas eu gosto de limpeza. Aí eu limpo minhas coisas mesmo, tudo limpinho, água. Se for da gente dar a dengue, é porque tem que dar mesmo, mas sobre água não tem limpeza, graças a Deus. É, e casa não é não. A senhora viu a avaliação ali do seu quintal? Nós encontramos, inclusive, algumas armadilhas. A senhora sabia, por exemplo, no caso dos brinquedos, da água do animal? Já, sabia, sim, sabia. Só que assim, pegou de surpresa, né? Assim, quando a gente, eu não sabia, a Adilene ligou para mim, eu estava na rua com o meu marido. Mas aí, pegou de surpresa, mas ainda bem que não tinha nem um litro ainda cheio de água para pegar vocês vendo, né? E os casos de dengue aqui no bairro da senhora, que já foi um bairro que registrou no passado muitos casos, foi um dos bairros onde era registrado o maior número de casos, era daqui da Vila Ferroviária? Inclusive, tinha uma senhora há muitos anos, porque ela, quando não tinha essa galeria aí, ela morreu de dengue, ela, final da cena. Só que ela, ela não tinha essa galeria mesmo. Quando chovia, entrava algo nas casas da gente, só que agora melhorou muito, graças a Deus, e evitou muita gente morrer mesmo daqui. Olha só, Matheus, são as dicas aí da Dra. Mussolini. Oi. Então, os telespectadores estão ligando aqui, a Suzane, ela é lá da Morada do Sol, ela quer saber qual é o telefone do Disque Dengue. Disque Dengue, Dilene, para onde é que o telespectador pode ligar quando ele quiser acionar um de vocês, os agentes? O que ele faz? Procura a Secretaria Estadual? Como é que faz? Procura a Secretaria Municipal de Saúde ou a Estadual de Saúde. Olha só, Matheus, então a dica seria essa. Se tiver alguma suspeita, a pessoa pode entrar em contato aí com a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. O que mais que ele pode fazer? Pode ligar para a Zonose, e se estiver sentindo algum problema, que acha que é dengue, procurar os postos de saúde, os hospitais mais próximos. Só lembrando, Matheus, com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, é importante registrar se você tiver sentindo algum sintoma, até porque é dessa forma que o governo e o município pesquisa a dengue em relação aqui à nossa capital e o estádio. Isso é super importante, porque isso é válido nas pesquisas, inclusive para identificar quais são as cidades ou regiões onde existe a maior incidência da dengue. É com você. Obrigado.